Vamos começar nesse exato momento e vamos, dá-lhe! Raul de faca, raul de faca, hein? Raul de vim! Premiação de 10 mil reais, rapaziada. Aquele jeitão. Premiação altíssima. Altíssima? Ufa! Isso, altíssima. Cadê? Veloz tá na estratégia de todo mundo pela esquerda, pelo que eu tô vendo. Começou o raul de faca, hein? Começou o raul de faca. Pontou. Na tela deles eles estão agarrados ainda, rapaziada. Relaxa. Calma aí. Eles estão agarrados ainda, eles não conseguem sair da arena. Vai ser anunciada a contagem daqui a pouco. Dante! Dante! Calma aí, rapaziada. Segurou, segurou. E aí? Cadê? Opa! Começando agora, rapaziada. Tramontina, 0x0. Veloz. Eles estão agarrados. 3, 2, 1. Eles vão ser soltos. E começou o DCPC. Vamos, rapaziada. Raul de faca aí pra ver qual lado que a rapaziada vai jogar. Pé em Deus. Os caras estão try hard até na faca, viu? Eita, começou. Eita, 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 eita. Eita, honra o de faca. Ruxi acabou de matar o Oliveira. Um veio o Costa, está lá, da Tramontina. Veio o Costa. Rotou. Eita, eita, eita. Tramontina tá com vantagem de 10 contra 3, hein? Tramontina é uma marca de faca. Eita! Tramontina escolhe o lado. Honraram o nome Tramontina. Destruiu na faca. Faca é Tramontina. Faca é Tramontina. Tramontina vai escolher o lado que eles vão jogar. Lembrando que tem um juiz lá. Eita, pra finalizar, comemorou. Isso, marcou até o amigo. É isso. Marcou até o amigo. Então a rapaziada aí da Tramontina vai falar com a nossa produção qual o lado que eles querem começar o campeonato e que comece o Tete. Agora é o verdadeiro Tete, né? Agora é o verdadeiro Tete. Agora a brincadeira vai realmente começar, hein? É isso, fé em Deus. Qual o lado tu escolheria se fosse o tu, Marcão? Ó, cara, eu acho que eu escolheria o lado da praia, entendeu? Pra ficar mais próximo aí das energias maresias, entendeu? E ter mais força na hora de dar os tiros nas pessoas. Inclusive um dos motivos de tu ter voltado pra Portugal, né? Ficar mais perto da energia maresia, né? Exatamente, exatamente. Não, maravilha. Maravilha. E você, Leãoz, qual o lado tu escolheria aí, pai? Não vou mentir que eu acho que escolheria o mesmo aí, né, pô? Pra ir ali, o cara relaxar, né? Pô, tá ligado. Entendi, entendi. Aquele modelo. É isso. Não foi diferente não, porque a brisa do mar aí, mano, ajuda muito. Relaxa, né, mano? Relaxa. Enfim. A rapaziada dos Veloz, você aí. A Tramontina provavelmente escolheu se manter naquele lado lá. Veloz deve jogar cinco pra direita e um ficar no pixel da esquerda. Caraca aí, já foi escolhido os lados. É isso. A Tramontina optou por continuar nesse lado? Positivo. Sem leme, então, fala pro Dante começar aí, fechou? Tá ali. Comentário aqui, ó. Corte rápido é Tramontina. É isso. Honrar o nome, né? Honrar o nome. Exatamente. Na faca que a marca deles é de ganhar. Agora vamos ver na bala. Vamos ver na bala. O mais importante, né? É na hora da trocação mesmo de tio. Mas acho que vai ser uma... FF liberado. Contagem. Primeiro round. Vamos que vamos, hein, rapaziada. 3, 2, 1. Começou. Começou o DCPC oficial agora na bala, viu? O Tete tá rolando do outro lado. Vamos manter na direita aqui. Tramontina caiu um. Matou um dos Velozes na base. Vou manter lá nesse lado aqui, rapaziada. Rotacionando. Trocação na base. Tem três Velozes rotacionando pela base. Do lado esquerdo tem um. Tem um total de três Tramontina. Opa! Dois Tramontina contra quatro Velozes. É isso. Eita! DV matou dois. DV matou três. Tem só um Velozes vivo. Tem só um Velozes vivo. Um X1, um X1, hein? Um X1, um X1. Olha o clutch perfeito. Não é um X1, não? Um X1 matou três. O V1 fez história, filho. É o V1. É agora. É agora. Você vai fazer história. 1x0 Velozes aí. Meu Deus, que tapa. Que tapa. Que tapa. Acabou o round ou não? Deixa eu ver. Acabou o round. Aparentemente acabou. 1x0 Velozes. Primeiro round Velozes. 1x0 Velozes. Que tapa que esse maluco deu, velho. Tramontina, aquele DV, meu irmão, o bicho brincou, boy. Duas balas, duas kills ali na base. Que isso. Caralho. Primeiro round bonito, hein? Ele matou o último. Primeiro round bonito, hein? Lindo, lindo, lindo. 1x0 Velozes. Lembrando que o primeiro time que fizer 10 troca o lado e ganha um ponto no placar que vocês estão vendo aqui em cima. Quem fizer dois pontos no placar aqui de cima, que é ganhando 10 duas vezes, vai classificar pra segunda fase. Fé em Deus, rapaziada? É isso. 3, 2, 1. E sai a barreira invisível e começa o próximo round. Vamos ter lá aqui a rapaziada da Tramontina. Vamos lá. O cara do corredor matou um. Levou um Tramontina. O cara do corredor matou dois. Meu Deus, o cara matou todo mundo. Meu Deus. Que isso? Fez a fila. Dizimou. Esse cara dizimou. Que isso? O cara do corredor matou dois. Caralho. Toma. Caiu agora. Rush caiu pro Faro. Acabou de cair. Faro tá 1x3, eu acho. É 1x1 de novo? Parece ser... Ih, Tramontina ganhou um round. Não? Não, não. Tem vivo ainda. Tem um vivo ainda. Tem? Aonde? E ganhou. Eita, calma aí. NA no clipe. Veloz ganhou de novo. Mano, achei que tivesse acabado, boy. Aí ficou 1x1 de novo, cara. O cara matou todo mundo da Tramontina. Meu Deus do céu. Mas acabaram morrendo o resto do Veloz. A Tramontina perdeu dois rounds por um, cara. Tramontina perdeu dois rounds por um, boy. Por Deus do que eu disse, que vai ser um jogão, vai ser acirrado. Gabo devia ter treinado nesse. Prometo não decepcioná-los mais, senhores. Sou horrível nisso aqui, boy. Sou horrível no no clipe. Quem é bom no no clipe aí? Marcão é? Cabuto é? Mano, eu tô lagado. É, o Marcão tá lagado de Portugal, boy. Cabuto é um crime em pessoa. Cabuto, você desenrola. É, é eu ou eu? É eu ou eu? É tu, é tu, é tu. 2x0 o Veloz, cê já, hein, rapaziada? Pra mostrar pra live. 3, 2, 1. Se você ficar alto, Gabo, você consegue ver a arena inteira, pô. Tá. Assim é melhor assim? Essa é a arena inteira. Ó, o Veloz foi de bondão pra um lado, o Tramontina foi pro outro. Matou um Tramontina já. Nenhum Veloz morreu ainda. Meu Deus. Mataram mais um Tramontina, mataram o Veloz. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Na base, o maluco, todo mundo. Meu Deus, o Quezui matou todo mundo de novo. E o que esse Quezui tá jogando não tá escrito. Meu Deus. O que o Quezui tá jogando não tá escrito, velho. Todo mundo tá desenrolando. Meu Deus do céu. Rapaziada, o placar em cima só vai ser contado a MD3. Entendeu? Essa pontuação é contabilizada dentro do jogo. O placar em cima só é contado da MD3. Tranquilo, rapaziada? Quezui tá matando todo mundo, boy. Rapaziada da Tramontina. Aulas e palestras. Aula, filha. Rapaziada da Tramontina vai manter a mesma estratégia. Um esquerda. E é isso. Vamos telar aqui agora um pouco da jogabilidade da Veloz. É isso aí. Ficando um só na base deles. Um só na base, o restante caindo. Eles vão fazer a mesma estratégia. Um de cada lado, no lado que não é o Pixel. E estão correndo. Conseguiram passar. Mataram um. Vixe. Nossa, mataram três. O Davard já foi também. Mataram três. Esse cara é muito bom. Olha isso aqui, boy. Eles pegaram, hein. Eles pegaram. Eles pegaram a mãe, hein. Aqueceram já. Nossa. Meu Deus do céu. 3x0, Veloz. Estão se dando TK, ó. Estão tirando onda, né? Estão tirando onda, né? Estão tirando onda, né? Estão debochando. Estão debochando. Vocês acham melhor eu telar muito de cima, mano? Tipo, aqui, ó. Assim é bom. Assim é bom. Mas aí não dá pra ver muito o Tete, né, mano? Não, não, não. Assim fica a meca? Fica, pô. Telar assim, então. Assim tá a meca. Suave. Telar de cima. Vou telar de cima, rapaziada. Tá restartando o round aí. Vou telar de cima. Fé em Deus. Aquela cena. E dá ali. A Velocity tá destruindo. O que que é isso? Tá amassando. Tá amassando. Dá ali, rapaziada. Do meio? Então, aqui também é que eu acho, mano. Minha can. Será que eu subo minha can também, mano? Tá chitado. Não tem como tá chitado, rapaziada. Sem reclamação, não tem como tá chitado. Tá ligado? Não tem como tá chitado, mano. Não tem como. É totalmente legítimo. Vai liberar, hein? Tramontas jogando em dois ali. Tramontas botou dois pra esquerda, agora. O restante na direita, ó. Pra tentar segurar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Vai começar o teste pelo meio. Temos o visual dos dois corredores aqui, ó. Mataram um. Eita, o maluco da base abriu. Fechou de novo. Esse round, os Tramontina. Meu Deus, pegou costa. Ih, pegou de costa. Matou e morreu. Dizimaro de novo. Acabou de novo. Que que é isso, velho? Que que é isso, cara? O Velozzi tá comendo a mente da Tramontina já, viu? Que que é isso, cara? Deixa eu ver uma maneira que eu consiga colocar a minha calma um pouco melhor. Pera aí. Não tá dando pra brincar, não, viu? O pessoal do Velozzi tá chegando botando pra fuder. Que que é isso? Vou ficar daqui, hein, rapaziada. Vou ficar daqui, hein, mano. Acho que é um pouco melhor daqui, ó. Deixa eu ver. Começando agora aí. Pô, dois Tramontina. Tão fazendo a mesma estratégia. Mesma estratégia, ó. Jogaram todo mundo pra cá. Jogaram todo mundo pra cá. Eita, mataram um. Ixi. Ixi. Meu, rapaziada, dá veloz. Os caras é chatos, né, mano? Nossa, olha aí. Esse round tá pra Tramontina. Tomou no Rolas. Tomou no Rolas. Cadê? Tá pra dois. Deu Tramontina esse round, hein? Acordaram, hein? Acordaram, hein? Será que encaixou a mira? Será que encaixou a mira? Às vezes é um aquecimento, né? Às vezes a gente não tava preparado. Será que encaixou a mira? Agora eles tão começando a encaixar. Exatamente. Pode ter relaxado, achando que tava tranquilo. Exatamente. A brincadeira. Se tiver encaixada a mira, filho, esquece. Rapaziada da Velozzi deve manter, aparentemente, a mesma estratégia, ó. Jogando pra direita cinco, pra esquerda um. E eles sempre inclementam um em cada corredor. Tá ligado? Rapaziada da Tramontina, a gente tá jogando dois pasqueiras dessa vez, hein? Vamos tentar ter lado meio aqui pra ficar um pouco melhor. Acho que daqui fica a Max, Paulo. E continuem retuitando a hashtag DCPC, hein? Que eu tô lendo aqui e vou começar a falar alguns comentários. Também tô lendo aqui. Também tô lendo aqui. Também tô lendo aqui. Tá bom, rapaziada. Bastante gente dizendo que os Velozes estão amassando. Assim fica melhor, chat? Pra vocês, não? Essa paradinha aqui de vivo, morto. Ó, rapaziada da Tramontina pela direita, quatro. Rapaziada da Velozzi botando na direita novamente. A torcida da Tramontina ainda não desistiu, hein? Começando o Tete. Tramontina mata um. Tramontina mata dois. Tramontina mata três. Meu Deus, falta somente o da base. Falta dois, falta dois. Não, tem um no corredor. Mataram o da base. Falta o do meio, falta o do meio. Tela ele. Matou. Tramontina leva esse round clean do clean. Atirou no corpo. 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 Tramontina voltou pro jogo. Tá querendo. É isso. Resiliência. Fica ruim assim? Pô, eu tiro então. Sem lembre, mano. Ô, rapaziada. Eu tô passando fome no no clipe aqui, boy. Eu sempre fui ruim nessa porra. Ah, mas é difícil mesmo. É difícil mesmo. Tá quatro a dois aí pra veloce. Quem fizer dez primeiro ganha um ponto no placar de cima. Lembrando que quem ganhar dois pontos no placar de cima é classificado pra segunda fase. Sem lembre? Não, tá cinco a dois. Tá cinco a dois. Tá cinco a dois, ó. Começando mais um round. Os jogadores estão agarrados. Tem Deus. Começando, hein, rapaziada. Começando, sem lembre. Vamos telar um pouco aqui da direita. Veloce matou um. Agora deve colocar no corredor esse pai. Damontina tá do pixel. Matou um Veloce. Matou o da base. Não levou. E round só pegaram também, viu? Já foi? Já era, pai. Não, tem um, tem um, tem um. Tem um, tem um. Vai, leva a costa. Tomou. Já foi, já era. Esse Kezui tá jogando demais, cara. Esse Kezui tá jogando demais, mano. E, ó. Melhor que é uma sequência de kills, é tudo muito rápido. Aparece lá todos os kills dele. Comentário aqui, ó. Tramontina sempre só foi boa na faca. Troca nunca. Mas tá pegado, viu? Tá 5x2, tá pegado, viu? Tá pegado, tá pegado. 6x2 agora. Acabaram de fazer mais um ponto aí a Veloce. E já vamos aí para... Mais um round. Fé em Deus, fé em Deus. Estartou. Rapaziada da Tramontina pela direita novamente. Veloce pela esquerda. E, Dali, é isso. Abriu, tomou. Abriu, tomou. Sem leme. Trocação no corredor pegando. Mataram um da base. Matou dois da base. Mataram três da base. Já só falta o do meio. Só falta o do meio. Vai tomar costa. Amassaram. 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 E não mataram ninguém esse Audi? Meu Deus do céu, boy. Ô, Gago, você não acha ativar os blips? Então, eu ativei o blip e eles falaram que tava ruim. A galera do chat, tá ligado? Porque no blip dá pra ver o nome. Dá pra ver se tá morto, se tá vivo. Opa, seu irmão. Opa, fala tu. Meu chuchu, eu sei que você, assim, tem essa repetitividade vocal já. Mas a mãozinha deixa parada, sabe? Pode nos ajudar um pouco com a mãozinha parada? Não, tranquilo. Sem leme. Assim, assim, assim. Não sei, eu tô vendo. Assim, mas a mãozinha parada. Não, fechou, fechou. Ninguém quer ver a cara de ninguém, não. Vou ficar de cima assim, então, suave. Fé em Deus. Obrigado aí, telespectadora Juliana. Opa. Grande dica aí da telespectadora. Veloz se matou três. Veloz... Que isso? Já acabou de novo? Que isso? Falta o sol da base. Matou um. Caralho. Mano, os caras tão dizimando, boy. Foi, papo. Já foi. Os caras tão muito enjoados. Que isso, cara? Os caras tão muito enjoados, mano. Ei, tem um comentário aqui. Forte, viu? Dá o papo. Anti-Campus F. Hoje é dia de mostrar que o contratinho valeu a pena. É o reggae. Vixe. Eita. Se perder o contrato vai junto, hein? Se perder o contrato vai junto, então. E pra grota não volta. Dá um que eu mande em alguma coisa. E esse que é o problema. Rapaziada, vou telar a galera da Velocity aqui. Esse round no outro eu telar a Tramontina. Fechou? Passou dois Tramontina. Vamos telar os dois que passaram aqui. Trocou com o da base. Quezui matou o Dor novamente. Tem um Tramontina aqui embaixo. Cezinha versus D.V. D.V. morreu. Meu Deus, já dizimaram de novo. Que isso, cara? Tá atirando no corpo. Olha que xingando de tudo, ó. Toma. Sem dar flame. Matou o amiguinho. O que que é isso aqui, mano? Vou te falar que tá. Caralho, a Tramontina tá sendo dizimada pela rapazeira da Velocity, mano. Tá complicado. Meu Deus do céu, velho. Deixa parada aquela no meio. Pô, rapaz. Vocês querem que fique assim, ó? Parada assim no meio, ó? Pode deixar parado no meio assim, mano. Mas aí vocês não vão ver nada. Tá dando o que o público falou, né? Não, eu vou deixar parado. Nem eles querem, ó. Tá parado. Mas aí não vai dar pra ver muito bem. Tá vendo? Dá pra ver só o bonequinho, mano. Pegou um no tete. Matou um. Oliveira matou um. Caralho, matou todo mundo da direita, filho. Matou todo mundo. É. O Lúcio matou todo mundo. Olha, um Veloce vivo, um Veloce vivo. Já era. Tem um Veloce vivo. Matou, matou, matou. Que isso? Matou, já era. Já foi. Que isso? De novo, cara. Os caras dizimaram, mano. Meu Deus do céu, velho. O Veloce veio muito bem preparado. Que isso? Muito farpado no início do jogo. Que isso, cara? Mas tá mostrando que não veio pra brincadeira, não, viu? Boy, na moral, eu tinha que treinar o noclip, boy. Meu noclip tá um horror aqui, porra. Eles fizeram rush full agora, tá? Eles não deixaram ninguém. 1 a 0, Veloce. Não deixaram ninguém em base. Já tá 1 a 0? Foi 1 a 0 já? Trocou o lado, trocou o lado. 1 a 0, Veloce. Vai tá mudado o placar aí em cima. Acabou de atualizar. Se a Veloce fizer 2 a 0, lembrando que acaba, a Veloce tá classificada pra próxima fase e vai enfrentar hoje ainda a equipe da China. Fechou, rapaziada? Fé em Deus? 1 a 0, Veloce, como vocês podem ver lá em cima, lá, ó. É o Quezui que tá matando muito, não é? O Quezui tá matando todo mundo. O Quezui que tava matando muito. Positivo. É, ele tá ficando... O Quezui tá matando todo mundo. Ele vai pegar a esquerda agora sozinho, mano. Vamos ver se ele... Quezui vai pegar a esquerda sozinho agora? Ele tá desenrolando. Ele tá desenrolando. Ele é bom. Vamos tirar os nomes aqui pra ver, vai. Vou ter lá o Quezui esse round, viu, rapaziada? Pra ver o estrago que esse menino tá fazendo, viu? Vamos ver. Vamos ver. Tomara que a gente não zique o cara. É, se eu zicar o cara aqui, pelo amor de Deus, eu paro. Ó, ele tá matando todo mundo, todo round, ó. Ele tá vendo pela terceira pessoa. Vamos ter lá só ele esse round. Já foi um na passagem. Ixi, ele morreu, ziquei o cara. Zicou pra caralho. Ele ficou nervoso, eu acho. Mas era da Veloce, rotacionando pela base da Tramontina. Vamos ver quem é que tá aqui, quem é que tá aqui, quem é que tá aqui. TV. Acabou de acabar com o menino. Meu, eu acabei com o trabalho do cara, velho. Acabou com o menino. Mano, a galera dizimou de novo. Quando o Quezui não mata, todo mundo mata de novo, velho. Que isso, mano? Sem ele matar nada, o time levou, pa. Aí, vou admitir que não conhecia o time e tô impressionado, viu? Os caras é muito bom. Que que é isso, cara? É isso, mano. Os caras da Veloce tão mandando muito, boy. É. Promessa de esse cenário. Aproveitaram que tão nesse ritmo e mandaram. Hashtag DCPC. É hoje o velório da China. Ih... Já tão no embalo. Já tão no embalo. Aí, Veloce e China se pocar, vai ser jogão, mano. Já tão no embalo louco, filho. Mas era da Veloce ruxando pela... Por aqui, ó. Calma aí, vamos tentar pegar uma visão aqui do lado, como vocês tão pedindo. Já foi. Matou o da Tramontina na base. Matou o da Tramontina no corredor. Vovô Kalika acaba morrendo também. Tem somente o DV vivo. O DV tá do outro lado. Tomou costa. Morreu. Acabou, filho. Matou e morreu. Acabou de novo. 2x0 Veloce já, rapaziada. 2x0 Veloce. O que é isso, cara? Os caras tão dizimando, mano. Destruídos. Caralho, velho. O que é isso? Fiquei até sem palavras aqui, cara. O que tá acontecendo? Meu amigo... O que é isso que esses caras tão fazendo, mano? Na moral mesmo. É, mano. Sem nem palavras. Mais um round se iniciando aí, rapaziada. Vamos que vamos. Rapaziada da Tramontina deve fazer o rush agora pela direita, como sempre que eles tão fazendo. Deixaram um na base. Vamos ter ela aqui, ó. O corredor. Matou o Quezui da base. Morreram pro corredor. O da base da Tramontina já morreu. Porpo, Medez e ZX. Rushando a direita pelo lado da Tramontina. Tem um Tramontina ainda vivo, hein? Galera, só tem um. Quatro contra um. Vai tomar costa. Cinco, cinco contra um. Ih, tá morrendo no alto. Morreu no alto, boy. Ó, mirou a faca ainda. Meu Deus do céu. E tô vendo muitas farpas aqui no Twitter, viu? Vai, Lena, e hashtag DCPC no Twitter. Vamos, rapaziada. Hashtag DCPC. Gustavinho, Tramontina só trocou de faca. Caramba, o pessoal não tá perdendo tempo pra farpar no Twitter. Que que é isso, gente? Rapaziada, tá farpante aí. Então, vamos que vamos, rapaziada. Dá-lhe aquele jeitão. Vai começar mais um round aí. Fala aí, Leôncio. Tem até torcedor desistindo já, ó. Hashtag DCPC. Eu agora. E a foto do Pose. Perdemos. Não vai ter. Já jogou. A base da Tramontina tá rushando. Vai dar de frente com a... Vamos ver o corredor. Como é que tá o corredor? Mataram um Veloce. Mano, a Veloce tá sanduichando ele. Ele tá tonto, ó, mano. Olha. A Veltina ficou perdida, filho. Os caras tão sendo sanduichados. Eles ficaram na base. Morreu. Matou. Boa. Olha. Tá apocando. Dois contra três. Mad matou outro. Um contra três. Um contra três. Acabou. Vixe, acabou. E vamos que vamos. A Veloce ainda não perdeu depois que virou o placar, rapaziada. Que que é isso? Que que tá acontecendo nisso aqui, cara? Que que tá acontecendo nisso aqui? Ó, gostei desse aqui. Esse aqui é o espírito. Miléu Pengabi. Hashtag DCPC. É importante saber e reconhecer o trampo do outro. Tão jogando muito Veloce. Os caras tão jogando muito mesmo. Esse é o espírito. Se a Veloce completar dez, rapaziada. Eles fazem dois a zero no placar superior aí, como vocês podem ver. E já leva a classificação para a segunda fase. Fechou, tropa? O V de cima aqui, ó. Morreu um Veloce. Até agora. Na esquerda não passa nada. Morreu um Tramontina. Morreu outro Veloce. Morreu. Eita, porra. Morreu tudo da Tramontina. Que isso? Já acabou. Acabou. O que que esses caras tão fazendo, mano? Mostraram pro que veio aí, né, mano? Tá bizarro, velho. Tá bizarro, velho. Tô sem palavras. Caralho. Honrando o nome... Que eles têm. Olha, o que que esses caras tão fazendo? O que é isso, cara? Nossa. Tô com dó. Meu Deus do céu. Eu acho que é a mágica. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Rapaz, era da Tramontina. Avante. Vamos que vamos. A galera meteu um na esquerda e o restante na direita. Vamos acompanhar aqui. Morreu um no corredor já. Tem MT. Acabou de morrer no corredor. O Pô acabou de morrer no corredor. Por porra, sacanagem. Quezui deu um roletapa no HL Trem. Que roletapa lindo. Sobrou somente o vovô. O vovô vai ser dizimado agora na base. Caralho, tô na faca. Vai que é pego na faca. Meu Deus. Vai que é pego na faca? Que coisa é essa? Meu Deus. Olha isso, cara. Isso, colacho. Caralho, foi feito de dan... Meu Deus do céu. Nesse momento... Nesse momento, a torcida está em crise. Em crise. Caralho, o campeonato valendo 10 mil. Cara, os caras morreram na faca, boy. O sócio torcedor já tá postando o time sem vergonha no Twitter. Meu Deus. Já tá xingando o diretor do time. Que que isso? Vai ter greve. Tá igual o Pose ontem. Vamos ter lá aqui agora as rapaziada da Veloz pra ver a estratégia deles. Vamos tirar o blip aqui pra ver qual é que é mais limpa a imagem. Morreu um na base. O do corredor tá no pixel, hein? Trocou a kill, trocou a kill. Ó o da base, ó o da base. Vamos ver. Morreu. Tá um. Eita. Tomou costa. Vai na faca de novo. Vai no soco agora. Rapaziada. Meu Deus, acabou o respeito. Acabou o respeito. Olha. Os caras zappiando. Os caras tão zappiando. Olha isso, boy. Rapaziada. Virou bagunça. Meu Deus do céu. O primeiro jogo já tá assim. O primeiro, tá? Olha que Brasil e Alemanha na Copa isso aqui, Jesus. Meu Deus do céu. Eu tô com vergonha, cara. A gente já começa nesse nível. Virou bagunça, filho. Virou bagunça. Virou bagunça. Tão zappiando já. Vai tomar banho. Só se torcedor tá doido. Só se torcedor já falou que vai fazer grave. A galera da Tramontina lançou o da esquerda. O da esquerda não tá com coragem de abrir. E o Quezui morreu. O Quezui morreu. Acho que a Tramontina leva esse round, hein? Puts. Já era. Ó, dois, três. Tá, dois contra três. Não, dois contra três. Tomou de lado, morreu. Mais dois contra três agora. Dois contra três. Vamos ver. Tramontina tá na base da Veloci. Um x3. Eita! Meu Deus! Nossa senhora, o Rush na massa. O que esse cara tá fazendo, boy? Que tapão é esse aí, meu irmão? Como é que faz pra matar assim, boy? Que eu jogue essa porra três anos, não consigo? Eu acho que é a máscara. Eu acho que é a máscara. Eu acho que o segredo tá na máscara que eles usam, mano. Que... Eu tô sem palavras. Mano... Que que é isso aqui, cara? Chegou no meu ponto que o técnico da Tramontina tá sendo lixado pelos sócios torcedores. Meu Deus do céu. A partida já se organizou no aeroporto, tá? Meu Deus do céu. Malandro, pode saber. Vão apedrejar o ônibus, sim. Vão. Vão. Matou um, matou dois. Vovô matou, o Rush matou. Medlis matou, o Lucifer matou três sozinho. Agora sobrou somente do corredor. Acabando da Tramontina. Veloci tá classificada pra segunda fase, hein? Veloci está classificada. Tem mais dois rounds, galera. Tem mais dois rounds? Tá o quê? Oito? Tá oito já? Esse foi o nono, eu acho que esse foi o nono. Esse foi o nono ou foi o décimo, boy? O nono foi o nono. Ah, tem mais um, tem mais um, então. Tem mais um, calma aí. Tá nove a zero. Tá nove a zero, tá nove a zero. Tá nove a zero. Nove a zero. Tá nove a zero. Próximo jogo vai ser de quem, rapaziada? Los Blancos e... Deixa eu ver. De nove a zero, meu irmão. E Beaches, mano. Beaches. É, Beaches. Beaches contra Los Blancos. Beaches, né? O time da... Xai? Oxe, minha mãe, pô. Vai representar ela. O time da Gnome aí, ó. Gnomeia porcas. Gnomeia porcas. Eita, já foi todo mundo. Acabou, 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 acabou. Que isso? Os caras foram dizimados. Tomei ali, o vovô. Pra ser sincero, que eu não tô nem mais assistindo com isso aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, que isso? Olha isso aqui, boi. Ele vai tomar costas agora. E vamos pegar na faca. Vai na faca. Eita, matou um. Ele não quer deixar acabar o respeito, não. Ih, vou pegar. Chegou. Chamou atenção. Ele chamou atenção. Ele errou de propósito. Matou um. Meu Deus, acabou o respeito. Acabou, já era. Acabou, filho. Já era. Toma. Meu Deus, cara. Acabou o respeito. Acabou. Ele tá pinando. Ele tá nervoso demais. Olha isso. Ele não até tá me ouvindo nada. Meu Deus. 10 a 0. 10 a 0, rapaziada. Subiu 2 a 0 o Veloce no placar de cima. Fechou? Lembrando que é MD3. A Veloce está classificada pra segunda fase. Deixa eu ver aqui. A Veloce vai enfrentar na segunda fase. Deixa eu mudar a tela aqui rapidinho pra vocês verem, rapaziada. China. Segunda fase, Veloce versus China. O que é 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 a que é que é a 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 que é Obrigado.